Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Writer! Oh, hello! Welcome to One More Nerd Writer! Pois, muito bem! Como vocês já viram pelo título do vídeo, vocês estão ouvindo a trilha sonora ao fundo, eu espero. Vamos falar de Death Note, mas antes disso, aqueles avisos básicos. Não se esqueçam que o Nerd Writer agora tem uma fanpage, então você pode curtir aquela fanpage do Nerd Writer, ficar sabendo de tudo o que acontece de antemão, assim como também seguir o Twitter e o Instagram. Então, todo o material que eu compro para a resenha, eu coloco lá. Vocês podem seguir e de antemão vocês já vão saber o que vai acontecer nos programas, certo? Então, vamos lá, né? Death Note é um mangá, uma história em quadrinhos japonesa. Ficou extremamente famosa no mundo, afora, nos períodos de 2005 a 2008, estourando, 2009, talvez algumas pessoas conheceram em 2009. Então, durante esses anos aí, e até hoje, a gente vê bastante o zoe sobre o Death Note, né? Porque, por mais que para alguns já seja coisa do passado, sempre tem gente nova que está chegando agora e está conhecendo. Assim como outros clássicos, como Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, né? Por exemplo, para muitas pessoas, aqui no Brasil, Dragon Ball já tem 10 anos, por aí, ou mais, se duvidar. Então, a gente já sabe de tudo Dragon Ball há mais de 10 anos. Só que sempre tem uma gurizada que começou a assistir agora, então para eles é novidade. Eu sei que Death Note é um assunto manjadíssimo, mega, hiper, ultra batido, que todo mundo já ouviu falar, muitas pessoas já não aguentam mais. Mas sempre tem aquelas pessoas que são rabugentas e que só gostam de reclamar, sabe? O cara, se ele não estiver reclamando, porque os outros estão sendo felizes, ele não vai ser feliz. Ele tem que falar, ó, esse buri só fica ouvindo Death Note, não sei o que, só fica reclamando. E é normal, velho. Sempre tem aquela galera que vai ser rabugenta pra caralho e que vai reclamar. Eu, particularmente, por exemplo, eu não aguento mais ouvir Pegasus Fantasy. Mas eu sei que tem uma galera que gosta de em show, de em eventos de anime, de cantar e de ouvir. Pô, então deixa os caras, eu não vou ficar lá reclamando e falar, Ah, tomar no cu, pô, esse negócio de Pegasus Fantasy, só porque eu não gosto. Então, simplesmente eu deixo. É melhor do que eu ficar, olha, o Death Note é um anime, assim, muito para babacas juvenis, sabe? Então, porra, deixa os caras se divertir. Bom, vamos lá. Death Note. Qual é a história dele, né? O que acontece em Death Note? Por que ele ficou tão famoso? A história é bem simples. Um adolescente, pré-vestibulando, ele, completamente entediado com a vida dele, acha um caderno, que na capa do caderno tem escrito Death Note, que seria mais ou menos o caderno da morte. E aí ele vê aquele caderno, né? E fica, ah, que legal, fizeram uma brincadeira aqui e leva o caderno pra casa. E aí, em casa, ele vê que tem umas instruções e decide usar o caderno. E fala, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? E ele usa. E a partir desse momento, ele é um homicida, ele matou alguém. E a história vai se desenvolvendo. Eu creio que a maioria das pessoas conhece Death Note e sabe que esse garoto é o Light Yagami, ou Raito Yagami. Raito seria mais ou menos a pronúncia da palavra Light em japonês. O japonês tem uma pronúncia diferenciada da maioria das palavras no inglês, então eles não conseguem falar Light, eles falam Raito. Então o nome dele seria Raito Yagami. Ele é filho do Soichiro Yagami, se eu não me engano, que é um detetive, é um policial. E aí você vê a contradição, né? O cara que tem um pai, que é policial, investiga assassinatos e aí ele passa a ser o principal procurado pelo próprio pai, né? É uma viagem. Então você fica vendo aí a loucura dessa história. Então o que acontece? O Light começa a descobrir os poderes do Death Note e decide utilizá-los, né? A ideia dele é fazer justiça matando criminosos, pessoas que ficaram impunes ou pessoas que cometeram crimes ao redor do mundo para puni-las, né? Puni-las com a morte. Só que por mais que os caras sejam criminosos, eles não podem simplesmente ficar impunes... Por mais que eles sejam criminosos, o fato de ele matar a galera não pode passar despercebido. Então o maior detetive do mundo, que é o L, né? Ele começa a investigar esse crime e começa a procurar pela pessoa e aí a história vai se desenvolvendo. Então é basicamente uma história de detetive, de gato e rato, onde você tem o personagem principal e o antagonista. O antagonista nesse caso seria o Ben. Fica assim, até engraçado, né? O Ben, a pessoa que representa a lei, ele seria o antagonista, né? Então em termos de uma história, ele seria o mal. Mas aí a gente tem que o protagonista seria uma pessoa com boas intenções, mas que comete crimes, né? Ele comete o crime de assassinato e depois ele vai cometendo outros e por aí vai. Então essa é a premissa básica do Death Note, né? A gente tem outros personagens que vão aparecendo. O Shinigami, que é o deus da morte, né? Na cultura japonesa existe esse deus da morte. Igual a gente tem o Green Reaper, né? Que é a morte com o capuz e a foice. O japonês também tem, só que não com essa mesma figura, né? Não com esse mesmo estereotipo. Mas também tem uma pessoa que representa alguém que vem e leva as pessoas para o outro mundo. E aí nesse caso o Shinigami foi a pessoa que deixou o caderno cair do mundo dos Shinigamis na Terra e que deu origem a todo esse fuzuê, né? Toda essa confusão. Então o Shinigami, o Ryuk, ele também faz parte da história. Aparece em outros Shinigamis e você vê que ele não é o único que existe em outros. E o caderno deles é como se fosse a foice, né? A função é essa, é eliminar as pessoas, é matar e tal. E assim, é muito interessante. Muito mesmo. Mas eu acho que o principal ponto de Death Note é a trama psicológica. Esse duelo psicológico entre o Raito e o Ellie é o grande atrativo, né? Como os dois são inteligentíssimos e as peculiaridades do Ellie. Na forma como ele senta, como ele se comporta, as coisas que ele fala, as coisas que ele come. A história dele, né? Por ser um mistério, a gente fica sem saber. Um monte de coisa sobre a vida dele. Então tudo isso vai tornando o anime extremamente atrativo. Mas eu acho que a principal atratividade do Death Note é justamente esse embate dos dois. Eu cansei de ver, de visualizar. Porra, isso daria um ótimo filme em Hollywood. Salvo exceções de pessoas quererem modificar demais, né? Eu acho que assim, independente da nacionalidade, daria pra fazer, mesmo que fosse nos Estados Unidos, uma história onde tivesse esse embate psicológico entre um cara que é um sociopata e um detetive, que seria o detetive mais inteligente do mundo. Só não ficaria tão bem, eu não faria tão sucesso por essa questão da fantasia, sabe? De um caderno do Deus da Morte, do cara ser o maior detetive do mundo. Isso é bem coisa de japonês que eles gostam de exagerar. O Death Note foi escrito por uma dupla de pessoas, o Takeshi Obata, e eu não me lembro o nome da outra pessoa. Não tô consultando nada, tô aqui falando que eu me recordo, então me desculpem aí, mas eu vou colocar no vídeo o nome. Vocês vão ver lá o nome da pessoa que fez o mangá junto com o Takeshi Obata. Lembro dele porque eu li o All You Need Skill recentemente, ele desenhou, né? Então eu me lembro bastante do nome dele. Mas aí eu pensei sobre essa adaptação, né? Pra Hollywood seria interessante. Na verdade, esse boato existiu por muito tempo, não sei se hoje em dia ainda há planos ou não, mas existiu por muito tempo esse boato de uma adaptação hollywoodiana de Death Note, né? E é isso, a história é essa, basicamente é isso. Você tem um jovem vestibulando, extremamente inteligente, gênio, sociopata, né? Com delírios de grandeza, eu diria, que acha que é o justiceiro, o cara que vai governar o mundo de acordo com as leis dele, né? Ele tenta instaurar um reino de terror. Se as pessoas não me seguirem, se elas não me obedecerem, se elas não cumprirem a lei, elas vão ser mortas pela pessoa que é o responsável. Obviamente que eles não saberiam quem seria essa pessoa, mas eles seriam mortos por ela. E aí tinha... é engraçado, né? Que eles... não é o foco, mas mostra-se também no Death Note a ideia do público, né? Algumas pessoas apoiam, outras acham ruim, porque a criminalidade começa a baixar, as pessoas começam a ficar com medo de cometer um crime e ser morto, por causa desse assassino misterioso, né? Do Kira, que é o alter ego dele, é o Kira. Kira também é uma palavra que vem do inglês, killer, só que o japonês não consegue pronunciar dessa maneira. Então eles falam Kira. E aí é o nome que ele fica, né? Ele adota uma letra também, que o L só se identifica por uma letra, pela letra L, e o K também passa a se identificar por uma letra. Então as pessoas ficam com medo de serem mortos pelo Kira, e seguiriam a lei sem descumpri-la jamais, né? Então essa seria a história. E aí você vê as pessoas reagindo a isso, sempre como acontece na internet, lançou alguma coisa, aconteceu alguma notícia, sempre tem a galera que se posiciona a favor ou contra, né? É bem a questão do ser humano. O ser humano precisa dessa dicotomia, precisa da dualidade para sobreviver, né? Meio que está intrínseco ao ser humano. Ou Deus ou Diabo, ou a Luz ou as Trevas, ou a Paz ou a Guerra, sabe? É bem coisa do ser humano. E aí por que ele fez tanto sucesso, né? Eu acho que assim, esse atrativo da ideia do mangá é um mangá simples, não é assim de ação, mas você tem ação, ação psicológica. Você tem momentos de ação também, né? O Light sai na mão com L e por aí vai. Então você tem ação também, em perseguições e por aí vai. Mas não é a ação que faz sucesso, é mais essa concepção psicológica, como eu disse, que causa todo esse furor, né? De Death Note. Como eu disse, o Death Note foi escrito primeiro no mangá, por essa dupla, depois veio o anime e o live action também. Tiveram, se eu não me engano, dois filmes em live action, mas se não tiver eu vou corrigir também no vídeo, não se preocupem com isso, mas fizeram um filme que foi uma porcaria e fizeram também dois livros, né? O cara que o Death Note foi feito por uma dupla, um desenhava, o outro escrevia o roteiro, né? Pra quem quiser saber mais sobre como funcionou isso, é só ler Bakuman. Bakuman é da mesma dupla e eles meio que contam a história deles, né? Eles criando essa ideia de um mangá novo, diferente, porque Death Note não teve precedente, você já teve outros mangás de detetive, mas não igual a ele, com essa mesma maturidade, né? Tem outros animes, outros mangás de detetive, mas eu não vejo com a mesma maturidade. Então o que acontece? O roteirista do Death Note, que escrevia as histórias, ele também fez dois livros, ele fez dois livros voltados para o L, se eu não me engano, né? L Change the World e o outro eu não lembro o nome. É onde você vê alguns casos que aconteceram antes, um caso aconteceu antes e o outro caso aconteceu depois do Death Note. Seu nome não estou enganado. Então você vê como ele trabalhou nos dois casos, as pessoas que ele teve a participação, quem que ele ajudou, algumas pessoas você até vê no mangá também, porque fazem parte da vida do L, e aí por consequência ajudaram ele também a fazer as investigações que ele precisava, né? Tanto no Death Note anteriormente e posteriormente também. Olha que fechada linda que o cara me deu, olha o rapaz, quase me leva. Tenso. Pois é. Então é isso que acontece, né? Sobre o Death Note, sobre os mangás, o anime e o live action. Então assim, o Death Note é isso. Não tem mistério. Eu acho que se você ainda não viu, não teve a chance de ver, vale a pena, vale muito a pena. Para quem está começando a ver anime agora, para quem está começando a ler o mangá agora, lembrando de você, quem estiver vendo o programa, não sei, né? Tem pessoas de faixa etária diferentes, pode ter adolescentes, pessoas de 30, 40 anos. Se você for um adolescente, fica válida a recomendação de censura que vai ter no mangá, né? Os mangás, assim como os produtos hoje em dia, tem uma faixa etária, né? O rate, igual tem nos Estados Unidos. E eu acho que deve ser respeitado. Não que ele vai ter nudez ou coisas do tipo, eu acho que até, não lembro se tem, aparece uma tetinha ou alguma coisa do tipo, mas fica aí, né? Porque é um tema relativamente pesado, e a depender da criança, tem crianças que são influenciáveis. Então pode ver o Death Note, o cara lá, sociopata, cometendo homicídio, né? Matando a galera com um caderno, e querer fazer a mesma coisa. Engraçado isso, né? Em eventos de anime, o caderno Death Note vendia bastante, não sei se ainda vende, e eu tive alguns alunos que eles compraram esses cadernos, né? Do Death Note. E aí alguns deles escreveram nomes, né? Eu sei que, quer dizer, eu desconfio que eles saibam que aquilo é mentira, que eles não vão matar ninguém, mas você vê, né? Porra, o cara escreveu o nome do aluno ali, do colega de sala no caderno, querer que o cara morra, ele sabe o que escrever o nome da pessoa significa. Eu vi um até, que o aluno foi bem específico, porque você pode detalhar, né? No caderno você pode, se você não falar como a pessoa vai ter que morrer, ele morre de ataque do coração depois de 30 segundos. Mas senão você pode determinar o dia, a hora, o método, tudo que a pessoa vai ter que fazer. Isso também é um atrativo, né? Você vê o Raito descobrindo formas diferentes de matar, descobrindo como é que o caderno funciona, isso também é bem envolvente do ponto de vista de uma narrativa, né? Você se sente no papel dele, porra, o cara tá descobrindo essa parada aqui, eu vou descobrir também, olha como é que funciona. Ah, rapaz, então você pode fazer isso. E aí é aquela história, você se coloca no lugar dele, todo mundo tem um desafeto, alguém que não gosta, alguém que irrita, alguém que já ficou irritado, e aí você pensa, mesmo que por um milésimo de segundo, né, pô, tal pessoa, um cara sacana, carrasca, um bandido, quantas vezes a gente já não viu bandidos que escaparam ilesos e você sabe que o cara realmente cometeu o crime? Você sabe, não, né? Que você desconfia, que o cara cometeu o crime, mas mesmo assim ele saiu ileso, né? Então, o Death Note também te dá essa possibilidade, te dá essa liberdade de você pensar um pouquinho sobre isso. Então, os live actions não prestam, passem longe, mas o mangá e o anime são excelentes, podem assistir ou comprar, né? Sem medo. Pra quem tá querendo ler o mangá, a JBC tá relançando em edições mais curtas, né? Como se fosse um mangazão compilando várias edições de uma vez só. Então, fica essa dica aí pra quem tá querendo começar a ler agora. Se você tá querendo só ver o anime, porque acontece também, tem gente que não gosta de ler o mangá, só quer ver o anime. Não vai ser difícil de achar na internet. Se você tiver Netflix, você consegue ver. Passava na TV fechada também, no Play TV, mas eu não sei se tá passando ainda. As trilhas sonoras que vocês ouviram aí durante o programa, tivemos a banda Nightmare, ou Nightmare, e Maximum The Harmony, que são as duas bandas que tocaram tanto a primeira e a segunda abertura, quanto a primeira, o primeiro e o segundo encerramento, né? As aberturas ficaram com Nightmare, e os encerramentos ficaram com Maximum The Harmony. Também é outra coisa que a galera gosta de reclamar, mas, eu tô de boa. Eu gosto de todas as duas bandas, eu acho excelente. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo e um queijo pra todos vocês. Não se esqueçam de curtir este vídeo, e se inscrever no canal, assim como também no Facebook. Ok? What's up, people? Beijo e um queijo.